Ah, se eu pudesse te buscar Sorrindo Que lindo fosse o dia Como um dia foi E indo nesse lindo Feito pra nós dois Pisando nisso tudo Que se fez canção Ah, se eu pudesse te mostrar As flores Que cantam suas cores Pra amanhã que nasce Que cheiram o caminho Como quem falasse As coisas mais bonitas Pra amanhã de sol Ah, se eu pudesse no fim do caminho Achar nosso barquinho E levá-lo ao mar Ah, se eu pudesse toda poesia Ah, se eu pudesse sempre aquele dia Ah, se eu pudesse te encontrar Serena Eu juro pegaria Sua mão pequena E juntos vendo o mar Dizendo aquilo tudo Quase sem falar Tudududududu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, se eu pudesse sempre aquele dia Ah, se eu pudesse te encontrar serena Eu juro pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar dizendo aquilo tudo Quase sem falar A CIDADE NO BRASIL Ocupado pela décima vez Telefone e não consigo falar Eu tô ouvindo há muito mais de um mês E já começa quando eu penso em discar Eu já estou desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim E dizer que a vida inteira esperei E que dei durinho e matei pra encontrar E toda lista quase que eu decorei De noite não parei de discar Mas e só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Não entendo mais nada Pra que que eu fui topar Não me diga que agora atendeu Será que eu Eu consegui agora encontrar A moça atendeu? A moça atendeu? Eu já estou desconfiado Eu já estou desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim E só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Não entendo mais nada Pra que que eu fui topar Não me diga que agora atendeu Será que eu Eu consegui agora encontrar A moça atendeu? Alô! Eu consegui fazer agora uma música Uma das primeiras que eu fiz com o Ronaldo doce E que deu título Ao primeiro disco da banda Sá Banda Vagamente E Que a gente Também foi o primeiro disco que eu produzi E foi engraçado Que a gente estava em Tóquio Sei lá Uns dois anos atrás A gente estava No meio da rua E começamos a ouvir uma música brasileira A banda falou Ih, acho que sou eu que estou tocando A gente atravessou a rua A gente chega lá Não era Não era Mas a gente achava que era Não era Ficamos infelizes Aí ficamos no meio da rua Ouvindo Tentando descobrir quem era Que estava cantando E logo depois dessa música Dessa gravação Aí Entrou A banda cantando vagamente Coincidência Sendo Parece que uma preparação A gente estava ali Preparando pra gente escutar E a banda voltou logo depois ao Japão E o disco Vagamente Que a gente gravou Há tantos e tantos anos atrás Não precisamos falar quantos É, mais ou menos Uns 104 anos atrás A gente gravou Não E Estava em quarto lugar no Japão Quando ela chegou lá Estava em quarto lugar Estava atrás do Rick Martin, claro Mas Aí Essa música foi muito Muito importante Assim A banda ter gravado Naquela época Primeira gravação que ela fez Dessa música E Deu título ao disco Está aí o disco novamente no Japão E foi lançado Deve estar sendo lançado Em vários lugares do mundo A gente vai fazer então Dessa música Vagamente Só me lembro Que depois andamos Mil estrelas Só nós dois Contamos E o vento Soprou de manhã Mil canções A gente vai ter que ver Oj понимаю Talvez A gente vai ter que ver A gente vai ter que ver Os noveis fechados Ensui Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha Quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro de depois andamos Mil estrelas só nós dois Contamos e o vento soprou de manhã Mil canções Só me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinha fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente Do quanto a gente Amou e foi de repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi meu amor Tava八em, pata veioin Nowho não tem Também e roman Oh, não tem Me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinho Fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente Do quanto a gente Amou e foi De repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi Meu amor Que eu nem lembro se foi com você Que eu nem lembro se foi com você Que o barquinho é deslizar no macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Beijo, barco e luz Dias tão azuis Voltaram o mar, desmaiam o sol E o barquinho a deslizar A vontade de cantar Saltam azul, ilhas do sul E o barquinho, coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai Vão e você Manhã de tudo Você Que cedo entardeceu Você De quem a vida eu sou E sei Mas eu serei Você Um beijo bom de sal Você De cada tarde De cada tarde vou Virar Sorrindo De manhã Você Você Tristeza que eu criei Sonheir Você Você Vem mais pra mim Vem mais pra mim Mais só Tristeza que eu criei Sonheir Você Vem mais pra mim Vem mais pra mim Você 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 Vem mais pra mim Se voltar Vou atrás Vou pedir Vou falar Vou dizer Que o amor Foi feitinho Pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver o Marcos Vale Que vem É como o verão Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem para o mar Olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem E ela vem Sempre tem esse mar no olhar E vai ver Tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim Já cansei de esperar Nem parei Nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem E bem Eu deixo então Falo só Digo ao céu Mas você vem Tchau 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 Fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver E sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só E eu preciso Aprender a ser só Poder dormir Sem sentir seu amor A ver que foi só Um sonho e passou Ai, o amor Quando é demais Ao fim da leva a paz Me entreguei E eu também Sem pensar Que a saudade existe Se vem É tão triste Ver Meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus entenda Que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Eu morro pensando Eu morro pensando Eu morro pensando Vê, meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus entenda Que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Eu morro pensando Na mão que toca o violão Se for preciso Faz a guerra Mata o mundo Fere a terra Na voz que canta uma canção Se for preciso Canta o hino Louva a morte Viola em noite Em lua arada No sertão É como espada Esperança De vingança De vingança De vingança O mesmo pé Que dança um samba Se preciso Vai a luta Caboeira 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 Quem tem de noite A companheira Sabe que a paz É passageira Pra defendê-la Pra defendê-la Se levanta E grita Eu vou Mão, violão Canção, espada E viola E viola Em lua arada Pelo campo E cidade Porta, bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Liberdade 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 Quem tem de noite A companheira Quem tem de noite Sabe que a paz É passageira Pra defendê-la Se levanta e grita Eu vou Porta, bandeira, capoeira Desfilando, vão cantando Liberdade Podem me chamar E me pedir e me rogar E também podem falar mal Ficar de mal quem não faz mal Podem preparar Milhões de festas ao luar Que eu não vou ir Melhor me pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar Que estou cansada de viver E que é uma pena Para quem me conheceu Eu sou mais você e eu 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 Você bem sabe, eu sou um rapaz de bem A minha onda é do vai e vem Pois com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia posso me arrumar Ver se mora no meu preparo intelectual É o trabalho a pior moral Não sendo a minha apresentação O meu dinheiro é só de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não passo fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro Se a luz do sol vem me trazer calor A luz da lua vem trazer amor Tudo de graça a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar Pa-dip-dip-dip-dip Pa-dip-dip-dip Pa-dip-dip-dip Pegro fracar A luz da lua vem trazer amor 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 Ao arreglar que você não precisa de mais nada Eu tenho casa, tenho comida Não passo fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Tendo isso tudo eu não preciso de mais nada, é claro Se a luz do sol vem me trazer calor A luz da lua vem trazer amor Tudo de graça, a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero? Pra que que eu quero trabalhar? Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar Doce a sonhar é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Se eu pudesse entender O que dizem seus olhos Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos A gente vai fazer uma música de dois compositores Duval Ferreira e Lula Freire Que a gente adora É gostoso de tocar E nada mais Um sambinho é bom Quando ele é fácil de cantar E quando vem a expiração É natural É natural uma canção Tem que se mostrar Como de fato ele nasceu E sem querer ensinuar Que há outra história por contar Qual o pescador Que vive sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu Cresceu, morreu e se perdeu E toda história viverá Quem com ternura é só cantar E toda gente há de ver E facilmente compreender Que o que se quer É mesmo paz E nada mais Tem que se mostrar Como de fato ele nasceu E sem querer ensinuar Que há outra história por contar Qual o pescador Qual o pescador Que vive sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu Cresceu, morreu e se perdeu E toda história viverá Quem com ternura é só cantar E toda gente há de ver E facilmente compreender Que o que se quer É mesmo paz E nada mais É mesmo paz É mesmo paz É mesmo paz É mesmo paz Que não me quer Que não quer Que não me quer De bem De bem me diz De bem me diz De bem me diz De quem me quer Serei feliz Serei feliz De for e for De sangue a som De pra e vem De ver De ver Pico de pé no pé Sinto bem te ver, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. A grama lama tudo é minha irmã, a rama o sapo salta de uma rã. Olha, quem vê cara não vê rosto mais bonito Quem vê corpo não vê nada mais perfeito Que se chega e se amarra no teu jeito Quem te toca fica louco de paixão Pra mim não tem saída Você na minha vida é só tentação Olha, tô tentando fazer nova, baça nova Misturando do rua com casa nova Escrevendo qualquer coisa muito louca Pra num fim pedir um beijo em tua boca Não dá pra esconder Eu quero te dizer Você é um avião Toda vez que eu tento ligar pra você Tá no secretário ou tá ocupado Já deixei recado, já mandei dizer Que eu não posso mais, estou apaixonado Olha, qualquer coisa passa aqui no fim de tarde Tô sozinho, tô morrendo de saudade Com você a vida tem mais poesia É uma nova bossa nova de alegria Na cara e na coragem Você é uma viagem pro meu coração Toda vez que eu tento ligar pra você Tá no secretário ou tá ocupado Já deixei recado, já mandei dizer Já deixei recado, já mandei dizer É uma nova bossa nova de alegria É uma nova bossa nova de alegria Na cara e na coragem Você é uma viagem pro meu coração Para Do mundo da banquero que não dá bandeira Pra quem leva bagagem É só pose e decolagem Você é um avião 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 Olha PAPAPAIA Papaiarau, papapaiaparau Papapaiapapaiarau, papapaiaparau Benção bossa nova que ninguém pode esquecer Nos seus quarenta anos fiz o samba pra você Benção bossa nova que ninguém pode esquecer Nos seus quarenta anos fiz o samba pra você Foi tanto mestre que eu ouvi Vila, Ravel e Debice, um pau Chopin e muito mais Gershin, Sinatra, Copó e as harmonias Que abriram as portas pro coração do jazz Trio, Los Pantos, Cavaleiro, Lúcio, Gatica, Agustin Lara Samba, canção e a cara do bolero E é por toda essa influência que o Rio de Janeiro faz a bossa E canta pro mundo inteiro Benção bossa nova que ninguém pode esquecer Nos seus quarenta anos fez o samba pra você Foi tanto mestre que eu ouvi Desde Noel, Caim e Ari até Garota e Pixinguinha Ah, que saudade a gente sente De Elisete, Lúcio, Dic, de Dolores e Silvinha Quanta lembrança de Ronaldo, Nara, Maís e Aluísio Milton, Mendonça, Elis e Luís é essa Eu lembro Vinícius pelo verso e Tom Jobim pela canção Canto e peço de coração Benção bossa nova que ninguém pode esquecer Nos seus quarenta anos fiz o samba pra você Papara, paparilha, 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 paparil Samba pra você Eu fiz, eu fiz, eu fiz Só pra você Samba 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 pra você E como gostamos de cantar pra vocês Vamos já pensando numa próxima vez Pois a nossa força entre amigos Ninguém vai separar E como gostamos de cantar pra você Vamos já pensando numa próxima vez Pois a nossa força entre nós Ninguém vai separar Para dar tarefa Obrigado.